voltei porque é o que Stephen Hassan fala no livro tá pra ele sair dos munis ele disse que foi essencial o contato que ele teve com os ex-membros da seita porque eles puderam falar pra ele da experiência nós já estivemos lá, nós passamos por isso mas nós saímos por este, este, este motivo e nós estamos bem e tá melhor agora por causa disso por causa disso, então o apóstata ele tem uma informação que a igreja no caso aceita ela não quer que você tenha acesso, é por isso que eles tem que te ai esqueci a palavra agora em português é por isso que eles tem que te difamar diante dos membros olha, aquela pessoa é um apóstata que ela quebrou os convênios a igreja mesmo ela se encarrega de pintar pra você o apóstata como sendo alguém com o qual você não deveria se associar eu já vi alguma coisa alguém falando eu não me lembro acho que foi no Face que escutar de um apóstata as informações sobre a igreja como escutar de Judas sobre o cristianismo alguma coisa assim, tá? isso é um absurdo isso é um absurdo mas eles precisam te manter longe de nós manter os membros da igreja longe de nós que saímos porque eles não querem que você que está lá dentro descubra a liberdade que você descobriu fora de lá principalmente quando você é apóstata eu vou te chamar de apóstata como uma como um elogio porque Steven Hassan ele usa essa palavra como um elogio pra gente porque a gente conseguiu quebrar correntes que são extremamente difíceis de se quebrar são correntes mentais que te aprisionam mentalmente aprisionam a tua a tua identidade real homossexuais são a maior prova disso eles não conseguem se libertar eles não conseguem viver a sexualidade deles uma vida plena porque eles estão escravizados por aquele medo que o sistema impõe então pra você sair de lá você precisa ter uma força moral muito forte muito grande tá então você que conseguiu sair qual é a tua responsabilidade moral eu 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 vejo assim porque foi é assim que Steven Hassan ele coloca no livro você 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 precisa falar pras pessoas como que você está agora você precisa dizer pra elas o que que era aquele sentimento quando chegarem pra você falando ai você não tinha testemunho né eu tinha querido ainda tenho mas na verdade não é testemunho é dopamina que meu cérebro produzia continua produzindo ah beleza uma maravilha então você substitui as superstições e os achismos pela pelo conhecimento que a ciência te dá o meu convite pra você é que você como apóstata espalhe por aí essa alegria mãos que ajudam a curar almas a gente não precisa de câmeras a gente não precisa de coletes amarelos a gente pode fazer um trabalho genuíno sem prepotência sem arrogância mas com a tranquilidade com a autoconfiança de alguém que viveu uma experiência difícil que foi ser membro da igreja e a gente conseguiu sair de lá não só ileso como de cabeça erguida entende? então eu no meu caso pra mim eu escolhi criar esse canal no youtube e conversar com você existem milhares milhares não sei né mas existem muitas outras pessoas brasileiras que tem canais também no youtube que falam sobre o mormonismo procura essas pessoas procura aqui o canal né e se você o que você puder compartilhar no teu mural no facebook compartilha o que você não puder não compartilha porque você precisa sempre ter em mente que a tua prioridade é proteger teus relacionamentos sejam familiares ou profissionais ou teu círculo de amigos né se for pra queimar teu filme muito feio não faz mas sabe aquela coisa de falar assim eu tô tão bem eu tô tão feliz e se você tá feliz na igreja você fica lá sabe essa coisa do respeito que eles não esperam de nós apóstatas porque eles são hostis contra a gente né se você não sabe ou não concorda dá uma olhada em alguns comentários que surgem aí nos meus vídeos que você vai saber do que eu estou querendo dizer as pessoas na igreja elas pensam que tem liberdade mas elas não têm é dito pra elas que elas têm o livre-arbítrio e elas acreditam eu estou falando isso baseada na minha própria experiência quais são quais são as liberdades que você tem como membro da igreja você não pode escolher o chamado que você vai servir é voluntário mas você não escolhe é voluntário né mas você não escolhe porque foi Deus que chamou eles que eles te dizem então pronto você já não tem liberdade você tem que servir no chamado que eles querem que você sirva quando você tem teu filhinho né menino você já cria ele controlando a mente dele fazendo uma lavagem cerebral dentro de casa dizendo que ele vai ser um futuro missionário que ele é um futuro missionário então você já decidiu pelo teu filho o que ele vai fazer aos 18 anos de idade você não tem liberdade de fazer uma tatuagem você não tem liberdade como bispo de ir pra igreja sem gravata ou tem você como mulher se você tiver chamada de liderança mesmo que não tenha chamado se você quiser ser uma mormon de boa índole diante da comunidade você não pode ir pra igreja de calça você tem liberdade pra ler qualquer livro que você quer na verdade você não tem porque muitos livros eles já taxaram de anti-mormon esses livros você não lê aquele canal no youtube você não assiste é tudo anti-mormon então você não tem liberdade é uma liberdade mascarada porque eles falam e você você fala é a gente tem livre-arbítrio não você não tem livre-arbítrio quantas mulheres que se casam no templo mormon conseguem terminar uma faculdade talvez uma pós-graduação antes de ter filhos quantas conseguem fazer isso espero sinceramente que você que está me assistindo conheça várias independente do número de mulheres que você conhece nessa situação que eu diria privilegiada elas ainda representam uma exceção eu falo isso baseado em tudo que eu vi durante todos aqueles anos é ter filhos essa é a tua prioridade como mulher quantos homens que voltam quantos homens conseguem terminar uma faculdade antes de servir uma missão serve uma missão agora o resto é depois o resto vem depois né então esse livro de Stephen Stephen Hassan ele ajuda a gente a ver tudo isso tá eu aqui nos Estados Unidos o movimento de apoio as pessoas que saem de seitas que saem do mormonismo é muito forte então você perde o senso de comunidade quando você sai da igreja agora as pessoas te olham de forma diferente algumas não querem nem falar com você mais algumas falam com você com uma pena coitada tô preocupada com você pois é então é importante quando você sai de lá você encontrar uma comunidade fora que vai te apoiar e vai dizer pra você você não tá doido você não é você não é rebelde você não tá sob a influência de satanás coisa nenhuma não tem nada errado com a cor da tua pele não tem nada errado com a tua orientação sexual entende? então pra mim isso foi chave eu fiquei escutando mormon stories podcast infants on thrones naked mormonism mormon mental health aí é que tá tem muito material em inglês mas em português infelizmente não tem muito tá eu eu iniciei há um tempo atrás o grupo para ex-mormons no facebook chamado família freedom é um grupo fechado você vai ser bem-vindo de participar só tem um parêntese pra fazer se você criar um perfil falso no face pra poder entrar como penetra lá pra espionar ou se você é um membro da igreja você entrar pra espionar não vai demorar muito pra nós moderadores e eu e mais dois ou três moderadores não vai demorar muito pra gente te perceber e te tirar de lá tá eu acho que você deveria fazer coisas mais produtivas com a tua vida do que espionar né a gente mas enfim você que quer fazer parte do grupo primeiro você me adiciona no face meu nome no facebook é Vânia Mor do mesmo jeito que está soletrado aqui no canal tá e você me adiciona no face e você posta na minha linha do tempo pedindo pra eu colocar você no grupo tá essa é a forma mais rápida que você vai ter de conseguir entrar no grupo porque se você me mandar uma mensagem privada talvez eu demore um mês ou mais pra responder tá bom e aquele é um grupo em que a gente tá ali pra pra abrir o coração pra expressar a tristeza a raiva o desapontamento seja lá quais forem sejam lá quais forem quais forem os sentimentos humanos que a gente tem que a gente assume depois que o perfeccionismo saiu da vida da gente né sabe aquelas coisas que você não pode falar no púlpito porque vão te pegar pelo braço e te tirar de lá pois é no nosso grupo do Facebook a gente pode conversar é quase que uma terapia de grupo tá a gente troca experiências a gente brinca a gente fala besteira a gente debocha porque a gente sabe que aquilo é tudo uma grande uma grande farsa e agora a gente precisa desintoxicar tá então você será muito bem-vindo a esse grupo e eu sugiro que você você aposta tá crie outros grupos de apoio crie comunidade se encontrem se encontrem fisicamente aqui costumava ter conferência de ex-mormons tá agora não tá tendo mais não sei porquê mas todo ano tem o Sunstone Simpósio que os mormons de outras como é que fala de outras ramificações e ex-mormons se encontram e a gente conversa e tem palestras e tudo mais cria no Brasil meus queridos esse senso de comunidade tá bom mãos que ajudam a curar almas isso é um projeto nobre porque não tem mídia não tem propaganda não tem interesse financeiro não tem falcatrua não tem é máscara né uma corporação financeira multibilionária passando por igreja e mais do que isso a única verdadeira né a gente não precisa entrar nesse jogo não tá então faz a tua parte porque você tem uma responsabilidade nisso tá bom desde que isso não coloque a tua segurança ou os teus relacionamentos importantes em risco porque não vale a pena tá bom como curiosidade nesse livro do nesse um livro que eu estou escutando do Stephen combatendo o controle mental de seitas ele cita além do do islamismo e do mormonismo ele cita também testemunhas de Jeová é ele que está falando como profissional não sou eu tá bom até porque eu nem conheço a doutrina dos testemunhas de Jeová mas ele conhece ele lista ali tá porque que eu estou citando isso porque eu sei que tem muitos testemunhas de Jeová me assistindo e inclusive estão no nosso grupo do Fez você que acha que você foi vítima de uma seita você é bem-vindo no nosso grupo ao nosso grupo desde que você respeite as pessoas que estão ali que não tente como é que fala doutrinar ninguém que não é isso que a gente quer ali né ali todos são respeitados homossexuais heterossexuais ateus política não se fala tá mas só seres humanos só seres humanos ali então a nossa tarefa de casa é encontrar uma editora que esteja interessada em comprar eu diria o direito de traduzir e imprimir esses dois livros em português tá livros maravilhosos ele vai abrir a tua mente vai vai te ajudar a entender muitas coisas que eu nem imaginava eu vou continuar falando sobre as coisas que estão nesse livro com você tá nos vídeos eu vou continuar te passando isso mas eu acho importantíssimo seria maravilhoso seria um sonho se a gente conseguir essa editora para comprar pelo menos um dos dois livros combating cold mind control ou freedom of mind eu vou colocar o nome dos dois livros na descrição do vídeo tá é pra você que que acha que tem condições de ajudar a encontrar uma editora né e também pra quem entende inglês e consegue é e consegue ler ou escutar o livro em áudio tá bom meus queridos apóstata de plantão levanta essa cabeça não tem nada de errado com você muito pelo contrário você ganhou a liberdade que você não conhecia você pegou a caneta de volta e tá escrevendo a tua própria história e precisa de coragem porque cria uma dependência muito grande eles te tornam dependentes deles da vontade das opiniões dos conselhos das decisões que eles tomam pra tua vida numa dimensão muito maior que você consegue imaginar tá bom muito obrigada por me escutar boa sorte pra todos nós nessa nova nessa nova etapa falamos na próxima tchau tchau tchau